Eu sou a Alice, da Maria Cereja Sessórios. Eu sou a Aline, sócia da Alice. A nossa diferença depois do eMaster é nítida, assim. Não só de faturamento, mas também de mentalidade. Conhecer esses outros empreendedores aqui, estar junto com eles, ver que todo mundo está no mesmo barco, compartilhando experiências. Eu acho que faz total diferença na nossa empresa. E até o desenvolvimento do nosso time também, que o fato de fazer parte do eMaster ajudou muito nessa parte. Tipo dos treinamentos, né? Então isso é muito bom. Eu acho que o eMaster, ele como um todo, levou não só a gente como gestora, Alice e Aline, mas todo o nosso time para outro nível, né? Que eu acho que esse é o propósito do eMaster, mas que ele cumpre com maestria, assim. Uma das coisas que eu acho que, para a gente, fez muita diferença, a gente sempre acompanhou os nossos números, mas agora com o eMaster, a gente trouxe essa cultura para dentro da empresa. Então, não só a gente acompanha os números, mas o nosso time também. E a segunda coisa que eu acho que o eMaster fez total diferença foi o fato de a gente ter muito mais agilidade na... Primeiro em saber das coisas, né? Das novidades que estavam acontecendo e de aplicar isso no nosso negócio. Velocidade de execução. É, não tenha dúvidas, né? Porque a gente já faz parte do eMaster, a gente já renovou duas vezes o eMaster e vai renovar de novo. Então, com certeza faz... É o investimento que fez diferença. Eu sempre digo assim, quando a gente investe em conhecimento, isso fica e leva a gente para outro nível. O eMaster não tem dúvida de que levou a Maria Cereja para outro nível. Vamos lá. E aí E aí